O Rincon tava falando, ah, da imprensa e tudo, fala-se muito que pra um time ser campeão no futebol, precisa de união. Ah, tem que ter união, todo mundo tem que ser uma família e não sei o que. E o Corinthians da tua época, ele era um exemplo contrário disso. Porque você não falava com o Edilson, o Edilson não falava com fulano, o outro falava com fulano. Marcelinho. Com Marcelinho e tudo, aí diziam que o Vampeta e tu sei o que, e o Vampeta separava que você quis dar no Edilson, o Edilson quis dar em você em vestiário e tudo, e o Vampeta já contou essa história aqui. Qual é a importância... O Rincon não pode apanhar do Edilson, mas não é desse tamanho até disso. Não, porque tem muita gente que não deixa disso, aí o cara faz uma fumaça. Não apanhar não, mas se o baixinho, o 10, sair correndo, me vê aí, já tomou, aí já tomou, não apanhou, mas tomou. Qual é a importância de, primeiro, se eu tô falando alguma mentira desse Corinthians aí, se era isso mesmo, e qual é a importância, qual é a necessidade de ter ou não ter união no time, ou o que interessa é na hora que tá lá no tapete verde jogar ali? Bom, a união, a união, ela, de preferência, de preferência sempre é bom, né, porque você unido consegue muita mais coisa, mas se você não é unido e lá dentro de campo você tem o objetivo de vencer, a gente não sabe ter união nenhuma, entendeu? Acho que o Corinthians, ele era assim, fora, tinha uns com um, outros com outro, outros que não conversavam, mas na hora em campo, por exemplo, com o Marcelinho eu não me dava muito bem. Com o Edilson, o Edilson foi meu companheiro em vários equipos, só que o Edilson era afogado pra caramba. Então eram aquelas coisas, mas na hora que eles apanhavam, eu ia ajudar eles, ia pra frente, quem batia neles, eu também chegava junto, e assim se construía um time que conseguiu tudo aquilo que conseguiu. Mas, por exemplo, você não se dava com o Edilson, mas na hora do gol do Edilson, você ia até ele abraçá-lo ou não abraçava nem na hora da comemoração? Não, abraçava, abraçava. Eu acho que tem duas coisas que você tem que saber separar. Lá fora e aqui dentro. Lá fora a gente não se dava em sentido assim, de ir pra um restaurante, de convidar pra casa, tomar um shopping junto, mas dentro de campo eu comprava a briga de todos eles. Eu ia te perguntar isso, porque no Flamengo, eu participei desse grupo, o Edilson também não se dava com pet, era uma coisa dentro do vestiário que chegava a dividir. O baixinho é folgado mesmo, né? Ah, o neguinho é folgado. O neguinho é complicado. Mas folgado o quê? O que ele fazia? Pra gente, da base, até que ele era legal. Eu já contei até a história dele aqui, porque ele ajudava. Mas eu acho que quando era muito estrela, não sei se incomodava ele, o espaço dele, e sempre tinha uma polêmica, era impressionante. Mas o Edilson, o problema do Edilson comigo, ele vem desde o Palmeiras. Porque quando eu cheguei no Palmeiras, ele virou minha reserva. Aí ele não se conformava, porque ele tinha sido campeão com o Palmeiras no ano anterior. Em 93, né? É. Então aí eu cheguei, o Vanderlei me colocou em titular e ele foi minha reserva. Então ele não se conformava. Inclusive, às vezes, por trás dos bateus, ele falava que esse colombiano não jogava nada. E como é que ele... Aquelas coisas dele. Mas falando assim, assim, o Edilson é gente boa, viu? Edilson é boa gente. A gente se encontra e dá risada. E ele já me convidou pra Bahia. E essas coisas todas. Isso é gente boa. Só que as faces, né? Você já foi no show do grupo dele lá, do Axé? Já deu uma dançada com ele já? Não, não, não fui. Aí não dá. Mas não, mas Edilson é gente boa. Eu, assim, o único cara que eu não consigo ter amizade ou ver a sinceridade na cara dele é o Marcelinho. Então eu prefiro manter ele longe. Mas... Até hoje você não fala com o Marcelinho? Não, não, eu não. Cumprimento assim rápido, mas não é... Não é de meu agrado, não. O que o Marcelinho fez que te chateou, Rico? Não, inúmeras coisas. E você... E tipo assim, aquilo que eu tô falando, Edilson. Você tem as coisas que aconteceram fora de campo, mas dentro de campo é uma coisa, mas no final da história você vira amigo, vira essa coisa toda. Mas o Marcelinho eu não consegui ter essa coisa. E até hoje eu não consigo, porque eu não vejo... Assim, como você convive mais com o companheiro que com a família, você consegue olhar e já saber mais ou menos as coisas. Eu olho até hoje e olho o Marcelinho que jogar. Então, 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 então. Tchau, 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 tchau.